E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos todos de volta e hoje nós vamos continuar aí com a nossa revisão, beleza? Então, na nossa última aula nós criamos o projeto no Visual Studio Code, definimos aqui a nossa interface nesse Tela Soma, que vai ser a nossa tela do nosso aplicativo e rodando o aplicativo ele estava desta forma aqui, beleza? Então agora pessoal, eu vou explicar para vocês dois conceitos aqui para que fique melhor esse visual. Então, o que eu vou fazer? O que eu quero que vocês façam? Eu quero que você vá nesta parte de Column aqui e selecione pessoal até o finalzinho aqui, até onde termina a coluna. Vou clicar, vou apertar Ctrl X para ele recortar, beleza? E agora, ao invés de colocar o Body, ao invés de colocar a coluna direto no Body, eu vou colocar a coluna em um container, beleza? Beleza, então repara que ele já abriu e fechou. Agora, eu quero pessoal, colocar a minha coluna com todos aqueles itens dentro desse container. Então, o que eu faço? Eu coloco, eu falo que o shield, que o filho desse container, será Ctrl V para colar, beleza? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, beleza? Tira esses espaços. Então, repare que a minha coluna e os itens que tem e os filhos que estão dentro da coluna, eles estão como filho do container, beleza? Outro ponto interessante, pessoal, é o que? Muita gente pergunta o porquê que eu não poderia fazer direto no container. Porquê que eu não poderia pegar todos esses componentes e colocar direto no container sem precisar usar a coluna? Isso, pessoal, você não iria conseguir fazer no container. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que existem alguns componentes que eles só podem ter um filho e existem alguns outros componentes que eles podem ter mais de um filho. O container, ele é um componente que ele só pode ter um filho, certo? Ele só pode ter um filho. A coluna já é um componente que eu consigo ter mais de um filho, beleza? Então, é por isso que eu não conseguiria colocar todos os itens dentro de um container. Então, sempre eu vou ter que utilizar a coluna ou uma linha, certo? Se eu mudar isso aqui para a hall, eu determino a minha linha ao invés de coluna. Só que se eu fizer isso, os meus componentes vão ficar um do lado do outro, beleza? Então, eu vou colocar aqui, coluna. Se eu salvar e rodar, pessoal, vamos ver, você vai ver que não vai ter muitas mudanças aqui. Mas o legal do container é que eu tenho algumas configurações que eu consigo trabalhar. Uma delas é o padding, certo? Então, eu consigo utilizar o padding. O margin também, ó. Eu tenho o padding e o margin. A galera que lembra das aulas de CSS com o div, com certeza devem lembrar qual é a diferença do padding e do margin, né? A diferença é bem simples. O padding, pessoal, você mexe no espaçamento dos componentes, no espaçamento interno do container. E o margin no espaçamento de fora. Então, por exemplo, se eu chegar aqui no padding e colocar edge, escolher a opção all. Não, não nem vou colocar o all, eu vou colocar o only, certo? Only. Vou explicar para vocês já já o que é isso. E colocar top, dois pontos, e colocar 40 e salvar. Olha o que ele vai fazer, vamos ver o que vai acontecer. Opa, preciso colocar uma vírgula aqui. Salva, ó. Então, repare que ele determinou, pessoal, um espaço no topo do meu, dentro do meu container, no topo de 40. Então, reparem que o conteúdo veio mais para baixo. Por quê? Porque ele aumentou o padding top desse cara aqui. Então, é legal que aqui é a mesma coisa do CSS. Eu tenho o top, tenho o left, tenho o right, tenho o bottom. Então, olha que legal. Eu consigo trabalhar com o espaçamento interno, certo? O meu container interno. Então, olha que legal. Então, imagine que temos agora um container aqui, certo? E esse espaçamento daqui para cá é o padding top. Da mesma forma que eu tenho o padding aqui da direita, da esquerda e o de baixo. Tranquilo? Beleza. E como que eu faço para manipular esses espaçamentos? Utilizando essa classe edgeInsets daqui, pessoal. Então, eu consigo colocar... Se eu colocar only, ele vai permitir que eu defina somente em um lugar ou dois, né? Eu posso colocar somente na onde eu quiser, né? Somente no topo ou no bottom, por exemplo. Se você colocar a propriedade all e definir um tamanho aqui, ó, sei lá, 40, ele vai atribuir esse tamanho para todos os lados do meu container, né? Todos os padding, né? O padding top, o padding left, o padding bottom e assim por diante. Se eu colocar, por exemplo, pessoal, a opção... Olha lá. From LTRB, ó. Olha que legal. Eu posso definir somente os números, né? Esse LT é de left, o T é de top, o R é de right e o B é de bottom. Então, eu poderia colocar assim, ó. Deixa eu ver se tem que colocar uma vírgula. Acho que tem que colocar uma vírgula aqui, pessoal. Olha lá. Beleza? Aonde o 40 é no left, o 0 é no top, o 0 é no right e o B e o 30 é no bottom. Tranquilo? Então, dessa forma que a gente manipula. Para manipular a margem, também é da mesma forma. A diferença é que ao invés de você colocar padding, você coloca margem. Bacana? Então, eu vou colocar aqui, pessoal, em tudo, 40 pontos. Beleza. Feito isso, pessoal, olha que legal. Ele já vai dar uma diferença, né? Então, repare que ele já trouxe um pouco para o centro, na verdade, e ele já colocou aqui para mim, ó, uma distância de 40 em todos os paddings. Beleza. O próximo passo é fazer o próximo passo é definir, pessoal, o alinhamento principal da minha coluna. Então, olha que legal. Se eu chegar aqui na minha coluna e colocar main, axis, align, esse cara, ele vai definir qual vai ser o alinhamento principal, o alinhamento do eixo principal da minha coluna. Beleza? Lembrando que, em uma coluna, o eixo principal é esse cara aqui. Se fosse em uma linha, ele seria esse cara aqui. Legal? Porque ele é vertical, né? Porque ele é uma coluna. Se fosse em uma linha, o eixo principal seria na horizontal. Então, olha que legal. Se eu colocar esse cara e colocar aqui, ó, main, axis, aligned, colocar um ponto e escolher, por exemplo, pessoal, o start e salvar, vamos ver onde ele vai aparecer os componentes. Para a gente visualizar melhor, eu vou até comentar esse tag aqui, ó. Vou salvar. Deixa eu ver onde ele aparece. Ó, repare que ele voltou lá para o início. Por quê? Porque eu falei que o alinhamento do eixo principal da minha coluna, ele vai ser no start, que seria lá no início. Se eu colocar aqui, end, por exemplo, ele vai lá para baixo. Certo? Se eu colocar, pessoal, por exemplo, a opção space around, olha que legal. Ele calcula um espaço para que todos os objetos caibam na tela, né, ó. Então, aqui depois você pode ir puxando. Eu vou escolher esse cara aqui, ó, space, ele, Evelyn, para que ele fique dessa forma, beleza? E pronto, pessoal, o nosso layout já está pronto. Agora a gente vai para a parte de programação, beleza? Então, para programar, pessoal, o que a gente vai fazer? Então, aqui em cima, ó, antes do arroba override, eu vou colocar, eu vou criar uma função do tipo void, chamado calcular total. Total, beleza, ó, calcular total. Dentro desse... Ah, ainda antes, pessoal, antes de definir o calcular... Não, minto, vamos fazer. Depois que eu coloquei aqui o calcular total, eu vou declarar três variáveis. Vou colocar double... Não, vou colocar int, vai? Int, vou colocar v1, v2 e total, beleza? Então, até aqui está tranquilo, igual no Java e no C Sharp. Agora, pessoal, o que eu preciso fazer? Eu preciso falar para o Flutter pegar o que o cara digitou na caixinha, na primeira caixinha, ó, nessa aqui, por exemplo, e preciso falar para ele guardar na variável v1. Então, eu preciso falar assim, olha, v1 recebe o que o cara digitou na primeira caixinha e eu salvo aqui. E, para fazer isso, pessoal, para que eu consiga fazer um back-end, que no caso seria esse passo aqui, se comunicar com o front-end aqui, ó, para que eu consiga fazer isso, eu preciso definir para cada caixinha de texto um controller, beleza? Então, repara que eu estou até que está no comentário aqui, ó, controller txtv1. Daí tem aqui, controller txtv1 também, que eu não mudei o nome, né? Mas, repara que para cada caixinha eu vou ter que fazer um controller, porque você vai ter que falar um controlador que vai representar ele no meu back-end. Então, olha o que eu vou fazer, ó, eu vou colocar aqui, ó, text edit controller, vou colocar txtv1 é igual a new text edit controller, ó. Feito isso, eu defini um controller chamado txtv1. Agora eu vou dar um control c nele e vou falar que o controlador da primeira caixinha será o txtv1. Vou fazer isso para todo, pessoal. Então, eu vou até vir aqui, vou dar um control c nesse cara, control v, ó, 2, bacana. E vou definir aqui a segunda caixinha, o controlador vai ser o txtv2. Pronto, agora, pessoal, eu já consigo fazer isso aqui, ó, v1 recebe int.parse txtv1.text. Então, repare que agora, o que eu estou falando para ele? Eu estou falando para ele assim, é, Plata, pegue no caso o texto do controlador txtv1, converta para inteiro e armazene na variável v1, certo? Como que ele vai saber que ele vai pegar da primeira caixinha? Através da propriedade controller que nós definimos aqui embaixo, beleza? Vou fazer isso para o outro, né? Então, eu vou colocar aqui que v2 recebe int.parse txtv2.text. Então, se você quiser fazer uma comparação, pessoal, é como se o controller fosse o name lá no C Sharp, né? Lá no C Sharp você define, no caso, o name de um campo de texto. Beleza. Feito isso, o que eu vou ter que fazer agora? Agora, pessoal, eu vou colocar aqui o setState, certo? E vou colocar aqui o total recebe v1 mais v2, certo? E eu acho que é só isso, quer ver? Espera aí, deixa eu pegar a minha colinha aqui. Beleza, ó. Então, eu tenho que colocar esses caras aqui dentro do setState também. O setState, preciso iniciar a variável total com zero. O setState, pessoal, ele deve ser chamado sempre que é necessário uma alteração de estado. Sempre que tiver que mudar o valor de um componente via código, eu preciso colocar ele dentro do setState. Para fazer o setState, se você digitar set, ele já vai aparecer aqui, ó. Clico aqui e colo o conteúdo aqui dentro. Beleza? Feito isso, olha o que eu vou fazer. Vou salvar. Vou pegar essa função calcular total e definir no onPress aqui, ó. Colo ela aqui, certo? E agora, eu preciso só mandar mostrar o conteúdo da minha variável total aqui dentro, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui. Deixa eu só relembrar aqui, peraí um pouquinho. Isso. Eu coloco aqui, pessoal, ó. É... cifrão e coloco total. Vou salvar. Era total mesmo. Total. Ah, peraí. Deixa eu criar essas variáveis aqui, pessoal. Fora. Pronto. Agora sim. Agora ele reconhece. Então, repara, ó. Eu criei elas aqui fora, tá, ó. Então, fora do método, eu defini os meus controllers, defini as minhas variáveis, certo? Então, vou até colocar aqui, ó. Controllers e variáveis. Beleza. E pronto, pessoal. Vamos ver se está funcionando, ó. Vou colocar aqui um valor 20 e vou colocar aqui 30. Clicou aqui, 50. Então, repare, pessoal, que já está funcionando. No começo, pessoal, parece meio estranho. Tá, ó. É uma... É uma maneira diferente de... De trabalhar. Ainda sem mais que você tenha que acostumar com a linguagem da arte e assim por diante. Mas depois, você vai perceber, a hora que você entender como que funciona o front-end aqui, que eu acho que é a parte mais difícil de você criar uma interface bonita. Depois que você vai aprendendo isso daqui, o back-end fica bem simples de você trabalhar, beleza? Então, vê se todo mundo consegue fazer, tranquilo. Qualquer dúvida você posta aí na nossa comunidade ou no comentário desse vídeo. Vejo vocês na próxima aula, um forte abraço e até mais. Fui!